e aqui é a marca com que também está aqui no show rural com vários equipamentos nem pulverizadores máquinas de mexer com feno fardos né coisarada então esta é a máquina de fazer fardos redondos e se você fez fardos redondos de grama ou de capim no fang de simuleta por exemplo você usa uma máquina igual esta para juntar o fardo do chão né e colocar esse plástico em ao redor nossa pesado tá louco acho que peso uns 300 kg achei que era mais leve e daí tá aí o fardo né ela junta ela junto do chão e a rodea ele aí vai rodeando e rodeando ao redor e colocando plástico até que ele fica plastificado para fazer silagem aqui nós temos outra máquina de leirar a grama ou feno ela rodeia ali e joga o feno e bate aqui e fica tudo enfileiradinho bonitinho aqui na frente também temos a máquina de mexer né mexe a grama do chão para virar feno vai secar né você vai mexendo aí ó olha mexe um mexe todos mexeu aqui mexeu ali também e lá no fundo lá no fundo também ó mexe aqui mexe lá aqui tudo junto para nenhum bater no outro nesse sistema aqui também tem uma roçadeira ó da marca com também também presente no farm exploit 19 tem de tudo aí tem de tudo agora cheguei aqui na estande da massa e ferguson olha só tem um aqui um trator 4707 também tá aqui o trator mais simples também tem também tem tratores mais complexos como esses 6.713 achei um vazio aqui que é o 7.219 né o 7 219 da massa e ferguson está vazio vamos aproveitar aproveitar que tá vazio aqui aí tá sujo já aqui dentro mas consegui entrar então um tratorzão da massa massa esfrega né o volante dele como que é aqui é confortável né volante é redondo né incrível né coincidência mas tá tudo certinho né todas as funções todas as alavanca e coisa e aí tudo né só quem mexe sabe olha aqui ó extintor né extintor é acho que só não tá funcionando esse trator porque ele tá desligado acho desconfio que seja isso né vamos ver então aqui ó ai ó tá desligado porque falta a chave senão ela já ligava aqui ó pesada achei estranho isso daqui porque o chão afunda ó ele mole pra ser feito de colchão só pode que é com o cara se vai dormir aqui que durma então né molinho aí ó a massa e também trabalha com tecnologia de fardos ó ó lá e também plantadeiras né coisa que também podia ter no farming né coisas da massa e assim e cortador de grama também ó roçadeira da massa e ferguson esse daqui no caso é a dm 306 é escutando um ronco pra cá que vai descer de um trator da massa funcionando o que tá funcionando é o 6.713 R Olha a velocidade que soando do leque. Não corre tanto assim. Esse daqui é um trator ponturar. Olha só o tanto de gente que tem lá dentro. A Massi também tem sua lojinha com bonés, miniaturas, trator sem fim, bola. Mas também tem as coletadeiras grandes que eu mostrei. Essa daqui é uma 5.690 com uma plataforma de milho com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze linhas. Essa daqui para mim já é grande, mas pode ter gente que acha isso daí pequena. Olha o tanto de gente ali na sombra da ceifa. A sombra da tampa da ceifa serve para fazer a reunião aí. Essa ceifa é bem equipada. Tem um trator com concha da Massi Ferguson e também um pulverizador da Massi Ferguson. É o 8125. Também podia ter no farming. Também não tem, uma coisa que não tem. Vamos ver se eu posso subir nele. Será que pode subir aqui? Vou dar uma olhada aqui. Tá sujo, tá sujo porque pode subir. Porque alguém já subiu, né? Sobe, sobe. Isso aí. Aqui ó. Em cima do pulverizador da Massi. Vamos ver se tá aberto. Tá deschaveado. Tá. Coisa do me xingue, tava deschaveado. Será que bate aqui no ferro? Não, tem uma borrachinha ali, ó. Que legal. Daí não bate o vidro, né? Tá. Aí. Olha o conforto disso. Asquietado. Tem uma bola aqui. Vou dirigir uma mão só, né? O manche. Controla tudo por aí. Joystick. Isso aqui se você tá num apuro, puxa pra trás que ele decola, né? Já tem as asas. Cheio de botãozinho também, ó. Pra apertar, né? Deixar a função. Aqui também, olha. Aparece uma mesa de som. E aqui é se você quiser andar igual tartaruga, ou se você quiser andar igual lebre. Olha, ó. Escolhe a velocidade que você quiser. Tem mais botões de tudo que é tipo e funções. Dá pra morar aqui dentro. Aqui ó. Tem um negócio pra mim sol no zóio. É cultrina, né? Essa tela serve pra mostrar o dono do equipamento. Olha lá. Oh! Isso aqui é cheio de função, né? Aqui ó. Colocar copo. Tem extintor ali embaixo também, né? Se acaso você vai passar a gasolina na roça e pega fogo. Aqui você regula a altura do volante, ó, né? Isso depende do tamanho da barriga, né? Aqui também tem um botão, pergui o banco. Tô achando que esse banco tá muito baixo. Olha o cinto, cara. Tem isso pra não ficar jogado aí, né? Pisando em cima depois. Olha quanto marca de dedo nessa tela. Tá louco? E... Tem função secreta, tem função secreta, tem aí ó, USB, né? Cheio de coisa. Cheio de conforto, quer ver? Ó. Baixa isso aqui, coloca o braço, deita, dorme um pouco, né? Coloca o piloto automático aí. No painel parece que não tem nada, mas é tudo ali pelo computador de bordo. Tudo marca ali. Especial é bom. Seretiremonos, então. Fechar essa porta agora. Vamos lá. Ai! Caramba, cara. Me grudou os dedos aqui, ó. Tem um negócio que puxa a porta pra dentro. E tem trator. Tem gente em reunião, né? Querendo comprar já. Lá no fundo tem uma... Colheitadeira. Também da massa, hein? Vem aqui atrás da moeda no tanque. Aqui é o tanque aí, ó. Tem mais trator, colheitadeira. Você vê tudo aqui de cima, né? Pena que não dá tempo de ver tudo, né? Algumas vezes a gente achava muita coisa ainda aí. Só na massa. Ainda tem as outras marcas. Voltemo-nos pra terra firme, então. Essa é uma colheitadeira da Massi. Também uma plataforma da Massi também. Gigantesca. Quase um quilômetro de largura. E a colheitadeira é uma... 9.895. Então essa é a Massi. E aqui do lado tem a Uma também. Quase equivalente, né? Da... Valtra. Que número que é essa daqui? Essa aqui é a PC6800. Que nós já vimos antes.